Oi, vê, oi, vê Initixi quer dizer Ai, 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 meu Deus Isso não devia acontecer Tanta desumanidade Ao invés da piedade Da emoção que é paixão E que vem do coração A beleza de tudo É sempre uma surpresa Que é sempre surpreendente Por quem não tem explicação Oi, vê, oi, vê Em português quer dizer Mais que bom, mais que bom Tudo isso acontecer Felicidade me devora Tanta hora como agora Por causa da maravilha Da minha filha amora É sempre a minha filha amora É sempre a minha filha amora Oi, vê, oi, vê Initixi quer dizer Ai, 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 meu pai Isso não devia acontecer Isso não devia acontecer Tanta desumanidade Ao invés da piedade Ao invés da piedade Da emoção que é paixão E que vem do coração E que vem do coração E a beleza de tudo É sempre uma surpresa É sempre surpreendente Por quem não tem explicação Oi, vê, oi, vê Em português quer dizer Mais que bom, mais que bom Que isso tudo acontecer Felicidade me devora Tanta hora como agora Por causa da maravilha Da minha filha amora Da minha filha amora Da-da-da-da-da-da-da Ah!